Renan, vai largar super bem, né, depois de dias desafiadores aqui, tanto quanto os treinos livres, quanto os classificatórios, vai conseguir largar em uma boa posição. O que você achou do seu desempenho? Fiz um bom treino classificatório, uma boa superpole. Ontem eu não andei, acabei não andando por conta da chuva e dos ventos aqui no autódromo. Consegui hoje no primeiro treino classificatório a segunda posição, no segundo fiquei em primeiro e na superpole virei em primeiro também. Consegui um bom ritmo, uma boa estratégia, estamos confiantes para amanhã, vamos fazer alguns ajustes ainda na moto para acertar, deixar ela perfeita para amanhã. E vamos confiantes, amanhã é dia de corrida, descansar hoje, ajustar a moto, descansar e amanhã ir para a corrida, para cima. Agora, todo mundo está falando muito do Bacião, viu? O Bacião sempre é muito comentado porque ele é muito desafiador. Não só nesse trecho do Bacião, mas em outros também. É preciso ter alguma estratégia específica? Então, tem que ter bastante confiança, confiar na moto e confiar no pneu, né, também, para conseguir fazer uma boa volta, porque é uma pista bem difícil, uma pista bem rápida, bem técnica. Apesar de ter bastante reta, as curvas delas são bem rápidas, mas a gente pegou confiança, pegou confiança aqui no Bacião, já tinha treinado aqui esse ano, então já venho mais confiante com a pista, com a moto e vamos para cima amanhã. Boa sorte, obrigada. Bom, para quem é de Londrina, aqui é quase que um quintal de casa, porque vem sempre a Cascavel, já conhece muito bem o Autódromos de Marbeuques, mas eu quero saber qual a avaliação desse treino classificatório, de sair ali na frente, tem vantagem? Tem, tem uma vantagem sim, estou muito feliz, eu agradeço a Deus primeiro e eu agradeço o meu desempenho também, vou largar da sétima posição na Master e eu estou muito feliz com isso. E eu também queria agradecer o meu patrocinador, a Port Negócios, sem ele eu não estava aqui, que é o Vitor Hugo, de Presidente Prudente, muito obrigado. E eu agradeço também a MF Importados, a Rossi Race Shop e a G Race, que é meu mecânico, eu estou muito feliz, sem eles eu não estava hoje aqui nesse campeonato, meus patrocinadores. E tentar retribuir então na pista, na corrida, tentando chegar entre os três primeiros? Sim, a gente vai tentar o P1, né, chegar em primeiro lugar na Master e sem os meus patrocinadores, mesmo eu não estaria aqui, eu estou muito feliz, agradeço a Deus por ter colocado eles na minha vida e a gente vai buscar o P1. E o que esperar então dessa corrida? Ah, vai ser maravilhoso, os pilotos estão todos rápidos, tem a disputa aí do campeonato dos três primeiros e vamos para cima. Muito obrigada, boa sorte. Muito obrigado, tchau, tchau.